Espero que sim minha tropa Tinha muita gente perguntando na live facção Como que colocou o analógico Do outro lado da tela E eu vou ensinar aqui pra vocês Aqui O lado inferior da tela Ele tá aqui do lado normal onde ele sempre fica E você quer colocar ele pra cá Mas não tem jeito Você coloca pra salvar e ele volta E eu vou dar a dica pra vocês Você engrandece ele todo Coloca ele Pro outro lado Ele vai voltar pelo mesmo lugar Onde ele tava E você diminui ele também Que você quer No caso eu uso no 10 Aí você vai lá e salva ele E ele tá do outro lado já Espero ter ajudado vocês E segue aí tropa Pra mais dicas Muito obrigado